O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar suspeitas de um suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio no Congresso. E a principal linha de investigação, Juliana, é saber se o orçamento foi usado para controlar a fidelidade dos parlamentares nas votações. E nessa linha de investigação, Ana, o objetivo é favorecer parlamentares do Centrão e cumprir acordos políticos, com uma reserva de R$ 3 bilhões para deputados e senadores indicarem recursos para obras e ações em troca de apoio no Congresso. Foram três pedidos de investigação, dois para o Tribunal de Contas da União e um para o Ministério Público Federal. O Partido Pessoal e o subprocurador-geral no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, querem que seja investigado se o Palácio do Planalto criou um orçamento secreto em troca de apoio. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, deputados e senadores indicaram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas com preço, de acordo com o jornal, até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. Os parlamentares indicam repasse para o município por meio de um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou nota em que diz que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada Emenda de Relator-Geral do Orçamento. O subprocurador-geral, Lucas Furtado, pediu a adoção de medidas necessárias para apurar a informação de que o presidente Bolsonaro criou um orçamento secreto em troca de apoio. Segundo ele, a verba do orçamento paralelo seria aplicada ferindo o princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos entre os parlamentares e diz ainda que os fatos podem caracterizar eventual crime de responsabilidade. A nota do Ministério lembra que essa nova modalidade de emenda foi criada pelo Congresso Nacional e não pelo Executivo. Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019, apenas uma referência para apresentação de propostas e não considera as especificações que podem alterar o custo final. Ana, boa tarde.